e você já pegou a ferramenta daquela já que tá mas assim foi muito engraçado que o menino chegou e ele falou assim aí eu passei em três farmácias e não tinha camisinha extra grande só demorei desculpa aí eu ai já começou o golpe já começou abraçada tava tipo essa cola do pão de açúcar não menino quando ele tirou é verdade eu falei é verdade você quis sair correndo falei assim não vou dar conta eita que que eu vou fazer faz duas viagens eu sou guerreira não eu falei assim deixa eu trabalhar bastante aqui aí eu falei meu filho me ajude aqui que o negócio tem que tá molhado mas que ela foi e muito ruim tem mas sofreu sofreu uma guerreira gente desculpa pergunta até é muito delicada essa pergunta mas é ele foi nos fundos também não vou perguntar você também não é tão guerreira não com ele né mas faz a não sim mas não pode andar um negócio assim que não dá para ir com todo mundo tá é tem que devagarinho aí os pequenininhos é bom é isso que eu ia falar ele é o seu valor tem caralho é o famoso pinto de cu né é isso é isso brasil porra não é possível o dia é o pinto de toba né possível que a gente não sirva para nada flecha ainda mas para iniciante é bom treinar com você vai pegar um cara desse aí você fica uma semana mesmo com todos os preparados ainda fica uma semana dolorida mas eu não eu não ligo de ser do time de treino pode mesmo eu não quero ser titular eu quero ser titular não preciso eu quero estar na bagunça né eu quero estar na bagunça exatamente mas já teve um cara que te deixou uma semana já ardendo já tá prima não foi o roludo não esse era namorado mesmo é que a gente tava brigado aí voltou aquela voltinha tava nervosa é gostoso né a volta é violenta assim também do que depois não eu gostei foi bom uma semana quase lembrei dele todos os dias vai ficar uma semana com a gente trolou golpista do sequestro clica aí no link vem ver esse vídeo que tá maravilhoso o cara tá ligou querendo tirar dinheiro do véio mas nós sacaneou ele clica aí tá muito bom